Quando Deus fez o homem, deu-lhe muitos dons. Dentre eles, um é de extrema importância para o sucesso, a capacidade de comunicar-se. Nós nos comunicamos sempre. Aqueles que sabem usar este formidável dom são felizes, ricos, amam e são amados. São senhores de sua própria vida. A programação neurolinguística pode habilitar você a organizar a linguagem do cérebro no sentido de ampliar e melhorar sua comunicação com pessoas e grupos. A programação neurolinguística é um modelo de comunicação e mudança pessoal desenvolvido no final dos anos 70, a partir de trabalhos dos americanos Richard Bundler, doutor em cibernética e psicologia, e John Grinder, doutor em psicologia e linguística, quando começaram a questionar os professores em função dos métodos de ensino, na época em que eram alunos de uma escola. Como nós aprendemos? Como uma pessoa aprende a comunicar bem e outra não, se o número de células da inteligência é o mesmo? Partindo desse princípio, Bundler e Grinder começaram a analisar o comportamento de alguns profissionais bem-sucedidos, como juízes, advogados, vendedores, empresários, políticos e outros, e com essa análise produziram as estratégias que se constituíram nas técnicas da programação neurolinguística. E é justamente essas técnicas que vamos lhe mostrar aqui neste vídeo. Você vai conhecer as metodologias para a utilização das técnicas da programação neurolinguística como fator de mudança no relacionamento pessoal, afetivo, familiar, profissional e crescimento pessoal. Vai ver ainda em quais paradigmas, embasamentos científicos e contextos que fundamentam essa técnica. Vai descobrir como o cérebro funciona para elaborar os pensamentos, como seus pensamentos geram seus comportamentos e sua forma de se comunicar. Com isso vai reconhecer como tem construído suas próprias limitações e como removê-las. Como coordenadora técnico-científica, convidamos a psicóloga e psicoterapeuta Marlene Monteiro, diretora proprietária do Núcleo Integrado em Psiconeurolinguística.